Na falta de amor e carinho, chama o frog, que ele dá o jeitinho Não, não gosto de te ver triste, gosto de te ver molhada Putaria e tesão, misturar whisky com bar Nunca é o suficiente, faz tudo pra essa malvada A palavra do seu ouvido, que te deixa mais safada Eu não sou o cara da sua vida, sou só o cara que te com O que brinca e traz presente, depois tá com pau e some Da caneta, dá com pau e some Da caneta, dá com pau e some Elas vai descer, vai descer, vai descer, fica um Da caneta, dá com pau e some Elas vão descer, vão descer, vão descer, não tá lá Da caneta, dá caneta, dá com pau e some Elas vai descer, vai descer, vai descer, fica um Taca nessas puta, mete o pau e som Elas vão descer, vão descer, vão descer, não tá o dó Taca, taca nessas puta, tá com pau e som Taca, taca nessas puta, tá o dó